A gente vai ter agora uma entrevista especial com ele sobre a Boileragem, que é uma produção do coletivo Andertechno Teresina. É uma festa que tem como filosofia valorizar membros da cena eletrônica que fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+. Já quero. Já quero. Quer o entrevistado então, Lucrecio Arraes? Lucrecio Arraes, colega de trabalho também, jornalista. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo ao Boca a Boca, Boileragem. Oi, Mônica. Boa tarde. Boa tarde para o Carlos também. Bom rever vocês. Igualmente. O prazer é nosso. E aí, como é que está a expectativa com o Halloween de vocês? Pois é, menina. Eu estava falando aqui que eu... Eu achei que está perguntando, né? E isso eu amei, porque a gente tem sempre uma doçura, uma travessura para contar de Halloween. Eu lembro muito quando eu estudava inglês na infância, na escola de inglês, era muito presente na minha infância. Eu tenho essa lembrança, a gente se fantasiava e tudo. E eu gosto muito. As viram uma diversão, né? E para os nossos filhos criam uma memória afetiva, né? Também. Carlos Gaete já se vestiu comigo em vários momentos também, né? Exatamente. E amanhã a gente vai estar com um desfile especial, respirando esse Halloween. E a boa leiragem, conta para a gente sobre essa edição que vem com tudo. Então, Mônica, essa edição vai acontecer no dia 4 de novembro, sábado. Vai ser lá no Centro Cultural da Faixa, que é na rua 24 de janeiro. E como você já bem falou aí no começo da entrevista, a gente valoriza artistas e DJs que fazem parte da comunidade LGBT, que é a PMI+. A gente via muitos lineups de festas, onde só tinham homens brancos, heterossexuais, e a gente percebia que não tinha essa diversidade, né? Você, Carlos, sempre defendeu a diversidade, né? Eu levanto a bandeira, já me vesti de drag queen, eu sou tudo. Então, a gente decidiu fazer, e o Halloween, ela também é diversa, né? Todas as drag queens querem fazer a sua montação de Halloween. Todo mundo quer fazer uma fantasia, quer colocar uma roupa diferente, se vestir de um personagem, né? Então, a gente veio com essa proposta de fazer a boleragem de Halloween, que é uma festa de música eletrônica. Vale a pena a gente deixar claro que é uma festa de música eletrônica, né? Que testa essa ideia de estar trazendo a comunidade LGBT, que é a PMI+, pra perto. E agora a gente tá lançando uma série de filmes, né? De contas-metragens, que são feitas exclusivamente por Instagram, no formato de 9x16. Tô vendo aqui, ó. A gente já tá no quarto episódio. Vou convidar a interromper você, ó. E é super legal, né? A gente tá... Vamos só, enquanto você vai narrando, a gente vai colocando as imagens aqui, viu meninos? Pode colocar aí as imagens, ó, da série que você falou, ó. E pode ir comentando, né? Só pra eu mostrar. A gente chama Boiler Horror Stories, né? Que é uma referência àquela série bem famosa, At American Horror Stories, né? Então, são séries, uma série de episódios de apenas dois minutinhos, né? No máximo. Pequenos curtos, né? Que mostram cenas de horror que seriam aqui em Teresito, né? O primeiro episódio, inclusive, a gente gravou na praia. Aqui no Piauí, no caso, né? A gente gravou na praia o primeiro episódio, que é a pele em 40. Ela foi perseguida na praia do coqueiro. Foi o primeiro episódio, né? Que foi o que fez mais sucesso pra agora. Quem era a Bela Infarenta? Aí depois a gente teve a segunda vez, né? Quem é a Bela Infarenta? A Bela Infarenta é essa moça, essa moça loira. Que tá aqui no vídeo, nos stories, né? É porque eu não tô conseguindo mostrar a pessoa que tá em casa, não tá, né? Mas eu vou mostrar imagens aqui, que nós temos imagens. Ah, deu certo, olha aí, ó. Ah, agora foi, ó. Tá aí, ó. É essa daí, essa que passou, né? Pronto, essa moça aí. É a Sandra D, que é uma DJ muito famosa aqui de Teresinho, né? A Sandra. Ela fez essa apresentação. Aí a Baby Boomer, que é do terceiro episódio. Bem boa, tá aí. Uhum. Olha aí. E aí sou eu também, eu faço a cena. Todo mundo se envolve, a gente faz os cultos, o pessoal gosta, a gente tá cobrando que a gente faça mais. E a gente fez esses cultos na intenção de divulgar a festa. Só que o pessoal tá gostando tanto que a gente tá pensando de deixar mesmo. E a gente tá tendo repercussão nacional, né? É, porque o pessoal tá gostando demais. Olha, Boileragem traz o retorno aí de Pé do Voyage aos palcos, que tudo. Eu quero convidar um dos DJs pra vir depois do nosso programa aqui, né? Vai ser um prazer ter vocês participando aqui. Ah, eu vou sim. Vamos fazer uma setlist aqui babado. E vai ser tudo de bom. E aí... Vai aproveitar o Halloween. É. A Bela Infarenta tá aqui também, esperando a gente, viu? Olha, a Bela Infarenta tá do meu lado. E vocês são nossos convidados, Mônico e Carlos. Se vocês quiserem aparecer lá, eles vão se concentrar na Boileragem. Boileragem, ó. Bateu aqui, ó. Tchau. Até lá. Sucesso com a Boileragem. A gente vai estar trazendo o DJ aqui pro programa. Muito bom, né, esse clima de Halloween. Fantástico. Beijo e até a próxima. Bom demais, viu? Um beijo grande. Beijo grande.